Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta ao canal Aventura Digital E o vídeo de hoje é mostrando aí como fazer o ar de reset no Realme C67 Primeiramente, vamos desligar o aparelho Então, deixa eu colocar aqui o botão de power Desligar Vamos aí fazer rapidamente esse ar de reset Deixa um like no vídeo aí se ajudou você E depois comenta também se você sentiu alguma dificuldade Primeiramente, agora com o aparelho desligado Botão de power junto com o botão volume menos Vamos pressionar aí esses dois botões juntos, galera Vamos lá, olha só Solta o botão de power após aparecer aqui a logo da Realme E segura o volume menos Mantive pressionado o volume menos E apareceu aqui, galera, no command, calma Não deu nada errado, é assim mesmo Agora vocês vão segurar o botão de power Vocês vão pressionar primeiro o botão de power e vai dar um toque no volume mais Beleza? Então vamos fazer aqui, olha só Vou pressionar o botão de power e dar um toque no volume mais Tá aí, apareceu a tela pra gente fazer o ar de reset Aqui nas opções você não vai navegar com touch não Você não vai conseguir navegar com touch Você vai selecionar com os botões aqui do lado O volume menos é pra você descer, como vocês estão vendo aí, ó E o volume mais pra você subir E o botão de power é pra você aceitar Então nós vamos vir aqui nessa opção, ó Ripe Data Factory Reset Beleza? Então vamos selecionar essa opção, ó Já naveguei aqui pelas opções Vamos selecionar essa opção E agora botão de power, tá? Pra gente confirmar a mesma coisa aqui Factory Data Reset Então vamos descolocar aqui, ó E começou a formatar, galera, ó É um processo bem simples Porém, às vezes a pessoa acaba se enrolando por conta dos botões aqui É um pouco chato, mas Não é difícil Então já tá completo aqui, galera A formatação Nós vamos selecionar essa primeira opção agora Reboot System Now Botão de power novamente Isso aqui faz com que ele resete o aparelho Vamos esperar ligar Pra ver se o reset foi bem sucedido A formatação aí Tá aí, galera A formatação concluída com sucesso Nosso aparelho voltou a ficar com o padrão de fábrica Eu dei uma adiantada no vídeo Demora mesmo Aguarde até aparecer essa tela aí, galera Deixa um like no vídeo E inscreva-se no canal Valeu Fiquem com Deus